Dariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Começa agora Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, bom dia amigos internautas do Boc News, do Manhã de Notícias, aqui do Jornal em Foque. E nesta quarta-feira, 17 de março, nós estamos recebendo especialistas nas questões relativas ao público PCD, pessoas com deficiência. Eu gostaria de inicialmente me desculpar com os nossos amigos internautas, com os nossos convidados, porque tivemos um pequeno problema de conexão com a internet, que caiu nesses tempos de pandemia. Isso sempre acontece, lamentavelmente. Mas, de qualquer maneira, já retomamos e agora vamos iniciar efetivamente o programa de hoje. E, para tanto, eu gostaria de apresentar a todos os senhores o consultor de isenções, Itamar Tavares Garcia, e também o advogado Marcos Antônio da Silva, que são especialistas nessas questões relativas ao público PCD, pessoas com deficiência. Muito bom dia, Itamar. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal em Foque, manhã de notícias. Bom dia. Eu que agradeço o convite. Espero que a gente consiga contribuir para desmistificar algumas coisas, que têm sido faladas na mídia aí, para que a gente possa alinhar um discurso mais correto, para que não haja tantas distorções em relação ao segmento PCD. Muito bem. Bom dia, doutor Marcos Antônio. É um pouco de difícil espaço. Pois não. Bom dia, doutor Marcos Antônio da Silva, advogado. Muito obrigado pela sua presença. Bom dia. Bom dia, Francisco. Bom dia, Fernando. Bom dia ao público. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos tentar mostrar a realidade das pessoas com deficiências, as suas dificuldades. E não só eu, como o público PCD, agradeço a oportunidade. Bem, muito obrigado, doutor Marcos Antônio da Silva. Eu gostaria agora de chamar o colega jornalista Fernando de Maria, que está aqui conosco na redação do Boc News e nos estúdios, para que apresente as notícias do dia de hoje, as principais notícias. Fernando, bom dia. Obrigado pela presença. Bom dia. Hoje, 17 de março, quarta-feira. Lembrando, Chico, que há sete anos era deflagrada pela Polícia Federal a Operação Lava Jato. Há exatamente sete anos era deflagrada a Operação Lava Jato, com escândalo de corrupção da Petrobras, que aí efetivamente mudou a história recente do país. História política. O famoso petrolão. Vamos às manchetes, não são manchetes tão animadoras. O Brasil, infelizmente, bateu um novo recorde de mortes pela Covid. 2.841 pessoas. Santos aumenta leitos, mas taxas de ocupação são as mesmas. Ameçado de despejo, aos 87 anos, o Cine Rocks pode fechar as portas. Santos empata e garante classificação à próxima fase da Libertadores. O governo amplia prazo de isenção para ICMS na compra de carros por PCDs. Chico. Muito bem, aí estão as principais notícias do dia de hoje. Eu gostaria agora de colocar em discussão com os nossos especialistas, tanto Itamar quanto Marcos, essa decisão agora, essa prorrogação, senhores, do CONFAS, até 31 de março de 2022, da isenção do ICMS na compra de veículos por pessoas com deficiências. Como é que vocês avaliam essa decisão? Consideram uma medida acertada? Começando por você, Itamar. Posso? É, na verdade, Francisco, essa medida, pelo fato, em si, a notícia é boa, pelo fato desse convênio sido prorrogado até março de 2021. Porém, com a não alteração do valor do tempo para 70 mil, acaba sendo, nesse momento, um benefício inócuo, né? Porque hoje existem poucas opções para as pessoas com deficiência conseguir adquirir veículos até 70 mil. Isso é explicado pelo, principalmente, depois da pandemia, né? Com o acréscimo grande dos valores dos carros, que subiram nesse período em torno de 30% na média, né? Então, nesse momento, a notícia é boa pela prorrogação do convênio, que nos garante o benefício até março do ano que vem. Porém, com esse valor não sendo alterado, ele se torna inócuo. Há opções, realmente, nós temos três modelos, três modelos que atendem aos condutores, e os não condutores que não precisam de carro automático têm algumas outras opções. Mas ele está muito limitado pela questão do valor. A notícia, sim, é boa, mas ela não tem muito efeito neste momento, enquanto não houver aumento do teto. Será que o senhor vê essa decisão? Essa é a minha posição. Pois não. Essa prorrogação, concedendo por mais um ano, essa isenção do ICMS. Então, Francisco, tá, então, é assim, a notícia é boa, porque ficamos despreocupados, pelo menos por um ano, se vai ou não haver a prorrogação do convênio. Então, essa é a parte boa da notícia. A parte ruim é exatamente o que o Itamar falou. Mantendo, foi mantido o teto de 70 mil reais, com isso estrangula o benefício. É meio que tem o benefício, mas não tem, porque já já não vai ter mais carro de 70 mil reais. Os poucos carros, ou abaixo de 70 mil reais, uma estimativa é de que daqui a uns três, quatro meses, no máximo, esses carros já vão, por conta de um aumento de dólar, custos, né, para a sua fabricação, impostos no Brasil que são muito altos, esses veículos, eles vão sair, esses poucos veículos que tem hoje a disposição de 70 mil reais, eles vão sair do comércio, o valor vai aumentar, e aí não vamos ter mais veículos para as pessoas com deficiência, né. E eu tenho que ressaltar que existem deficiências, que as pessoas precisam de carros com freio de mão eletrônico, algumas adaptações a mais, que algumas pessoas pensam que são luxo, mas que para o deficiente são adaptações necessárias. Uma pessoa ocultada do braço, não do braço todo, mas até o cotovelo, ela precisa de um freio de mão eletrônico para poder parar o carro, porque ela não tem como levantar e abaixar a alavanca de freio, então ela precisa de um veículo, quais são os veículos hoje disponíveis com freio eletrônico de mão abaixo de 70 mil reais? Não existe, não tem, né. Então, para... Exato, então, a manutenção do teto de 70 mil reais, ele praticamente tira o direito das pessoas, da maioria das pessoas com deficiência, isso que é triste. Fernando de Maria. Oi, Chico, bom dia a todos. Só lembrando que, por questão de problemas técnicos, a gente está gravando o programa, porque teve problemas técnicos, efetivamente, por causa da internet, que a gente tinha falado. Infelizmente, a gente paga muito caro nesse país pela internet, de má qualidade, enfim, mas depois todo mundo vai poder acompanhar também o programa e esclarecimentos. Doutor, é só para entender, hoje, quais são os modelos, já que ficou limitado a 70 mil, e há uma pressão enorme da indústria automobilística, obviamente, porque você tem um volume cada vez menor de carros e os preços estão aumentando, com o dólar, infelizmente, chegando a patamares cada vez maiores. Quais são os modelos, hoje, disponíveis para o público interessado ou que tem esse direito? Então, Marcio, eu esqueci de algum veículo, você me ajuda? Só o vingando meu, é o Logan? Logan? Dois modelos do Onix? Onix? Na verdade, a produção, são dois modelos do Onix, que, inclusive, a produção está parada, por conta de falta de peças, então, mesmo que você faça o pedido do carro hoje, você não tem perspectiva de quando receberá, talvez daqui dois, três meses, porque tem o Honda, né, que tem ainda, ainda disponibilidade do City, e eventualmente do Fit, mas também, a produção da Honda está parada, sem perspectivas de entrega, então, hoje, basicamente, o único carro que teria, talvez, a disponibilidade para um prazo curto seria o Renan Luga, né, que talvez, se fosse entrega de 30 dias, né, talvez, aí era para confirmar com algum representante da Renault, né, qual é o prazo de entrega, mas se você contar em relação à Honda, em relação à GM, que são mais dois modelos que a gente tem disponível, e não tem nenhum modelo SUV, que carros são mais altos, só são carros hatch, né, são os que estão disponíveis, é prazo de entrega indeterminado, né, então, por isso que, a prorrogação do ICMS foi uma boa notícia, porque se ela não fosse prorrogado, até esses pedidos em produção, né, eles não seriam atendidos, né, então, além de a gente não ter carros para poder comprar, os que estavam em processo de faturamento, não teriam condições de ser faturados, se o convênio não houvesse sido prorrogado por mais um ano, né, então, realmente, a gente está muito limitado, e o detalhe, né, Francisco, o deficiente, ele não tem um carro preparado para ele, né, a gente se adequa ao veículo que atende a nossa necessidade, né, então, eu como sou cadeirante, para mim, eu preciso de um carro mais baixo para fazer a transferência da cadeira para o carro, eu preciso de um carro com porta-mala, né, o próprio Alessandro, que não está conseguindo vir com a gente, ele é tetraplégico, né, ele tem algum movimento na mão, mas às vezes ele precisa de, e ele é alto também, quer dizer, então é difícil até para ele conseguir entrar no carro, até se deslocar pelo transporte público, a gente não vai, talmente, né, o porquê da questão de nós termos esse benefício para nós, né, porque o transporte público absoluta não atende a grande necessidade da população no geral, quanto mais alguém tenha algum tipo de deficiência, né, mas esse é o grande problema de você não ter o teto, o teto até 70 mil, né. Até 70 mil, aliás, a propósito, senhores, eu imagino que esse teto, essa limitação em torno de 70 mil só vai beneficiar aquelas pessoas com deficiência menos severa, né, que não, menos graves, né, e que podem ainda, vamos dizer, de alguma maneira têm ainda condições de dirigir. E as pessoas com que têm deficiências mais severas, essas, então, não serão beneficiadas o que tem que ser revisto, sem dúvida nenhuma, por tudo aquilo que vocês já nos... É, na verdade... Pois não. É, na verdade, Francisco, eles são beneficiados, né, porque nós temos tantos os deficientes condutores, como os deficientes não condutores, né, não condutores, né, a lei pleiteia os dois, né, então, é que os não condutores, eles têm um grau de comprometimento tanto físico, quanto mental, severos, né, então, eles são incapacitados para a condução do veículo, né, então, a lei pleiteia, ela beneficia também esse segmento, tá, então, para deixar claro que temos a isenção para os deficientes condutores e para os deficientes não condutores, não condutores, então, isso é bom esclarecer aí que a lei pleiteia os dois segmentos, tá, é que na verdade, como o Francisco, essa fala que o senhor teve agora foi exata, assim que, infelizmente, o teto de 60 mil realmente acontece, ocorre isso, as pessoas com um grau de deficiência mais acentuadas, elas são prejudicadas, né, precisam de veículos com mais adaptações, com controles, controles no volante, em frente, mão eletrônico, algumas outras adaptações que só vem em carros mais caros, veículos mais caros, então, com esse teto, elas não conseguem comprar esses veículos, né, ou então, vou ter que comprar um veículo usado, muito usado, e aí, quando dá problema, imagina uma pessoa, um deficiente, um cadeirante, com um carro quebrado no meio da estrada, porque é antiguinho, velhinho, e não consegue comprar um carro melhor por causa do teto, entendeu, então, isso ocorre muito. Claro, não tem a dúvida. É, porque são alguns carros, são praticamente feitos para determinada pessoa, né, porque cada caso, de cada situação, então, são carros praticamente exclusivos, e, obviamente, isso encarece nesse sentido, eu acho que deve ter esse tipo de... É. É, na verdade, Fernando, Fernando, né, isso, Fernando, o que que acontece? Por exemplo, vou dar um exemplo claro do nosso amigo Alessandro, que é um homem de 1,95m, tetraplégico, né, que para ele entrar no carro, ele tem que ter um carro alto, né, que tem um teto alto, é adaptado, nesse carro, ele é desconstruído a parte de trás, porque ele tem que fazer ou a, a, o abaixamento do, 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 para que a cadeira, para que tenha altura que ele entre na cadeira, ou a elevação do teto, tá, e, e para você fazer, você tem que comprar o carro da, da, lógico, da montadora, ele não vai vir com essa adaptação, e uma adapta, uma adaptação dessa, ela encusta para mais de 30 mil reais, tá, e não existe um carro abaixo de 70, que hoje, esteja disponível, para alguém que tenha condição financeira, mas, e tenha essa condição, de, de, comprar essa adaptação, né, que hoje também dá para você parcelar, tem, tem alguns incentivos que, que, que é do Banco do Brasil, financiamento com taxas mais reduzidas, né, mas é um equipamento muito caro, né, e é um equipamento que você vai levar um ou dois meses para, para poder, adaptar na, na, com essa questão, do, do elevador, para que a cadeira acesse junto com o, com o deficiente, né, então, é um produto caro, né, e nós não temos, mesmo quem tenha, como hoje não tem, né, só para um exemplo caro, claro, também tem um amigo, que era o, o antigo, é, secretário da pessoa com deficiência, ele não conseguiu trocar o carro dele, ele também é tetraplégico, ele, ele é não condutor, pela condição dele, e ele também não consegue trocar o carro, porque ele precisa fazer essa, é, comprar um carro, que é um modelo específico, que consegue fazer essa, essa adaptação de, de, de rampa, né, então ele não consegue comprar, porque não, não, não atende, né, o teto de 70 mil, não atende a necessidade dele, ele está lá andando com o carro dele mais velho, se quebrar, se, se tiver uma condição ruim, ele vai depender, do norte que existe aqui em São Paulo, aqui a gente tem essa facilidade, com uma demanda muito maior, do que, o que é, a necessidade, que são os táxis acessíveis, que tem essa configuração de rampa, para entrar com a cadeira de roda, né. Muito bem, senhores, eu peço a licença de ambos, nós vamos agora, para um rápido intervalo comercial, e voltaremos, em seguida, com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias, voltamos lá. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos, vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde, para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor, Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação, e humanização dos serviços, tornando a Irmandade, um dos principais hospitais, do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia, mais completa. Hoje, Letícia vai ser contaminada, pelo coronavírus. Nossa amiga, muito bom. Oi pai, chegou rápido. Ela não sabe, mas está passando o vírus, para a pessoa que mais ama. Até a vacina chegar. Proteja-se, não brinque com a sua vida. Governo de São Paulo, Estado de Respeito. Voltamos a apresentar, Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Muito bem, estamos de volta, com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias, desta quarta-feira, 17 de março, e hoje, recebendo, com muito prazer, especialistas, em questões relativas, ao público, as pessoas com deficiência, PCDs. E agora, nós vamos assistir, o colega jornalista, Celso Vernizzi, que vai nos apresentar, a previsão do tempo, para hoje. Muito bem, Celso, seja bem-vindo. E agora, Celso Vernizzi. O Homem do Tempo. Olá, amiga, olá, amigo. Tempo quente ainda, em todo o estado de São Paulo. O avanço de uma frente fria, chega ao Paraná, já provoca chuvas, no oeste paranaense, e durante o dia, tempestades vão acontecer, em vários pontos, daquele estado. Para São Paulo, vem chuvas à tarde, mais uma vez, muito sol, temperaturas em elevação, vamos no litoral, até os 30, 32 graus, a sensação é maior, do que isso, clima abafado, durante a tarde, nuvens escuras, estarão aparecendo, a partir da divisa do Paraná, no litoral sul, e depois, entre a tarde e a noite, pancadas de chuvas, e trovoadas isoladas, acontecendo, e podendo causar problemas. Tomara que não. Temperaturas elevadas, clima abafado, um dia muito quente, em todo o estado, de São Paulo. Um abraço a todos. O Homem do Tempo Muito obrigado, colega jornalista Celso Verniz, é o nosso Homem do Tempo. E agora, Fernando de Maria. Ô Chico, mais informações, de prestação de serviço, movimento tranquilo, segundo a Ecovias, no sistema Anchieta Imigrantes, operação 5x5, e os caminhões e carretas, devem subir pela Anchieta, segundo a própria Ecovias, neste momento. Também, movimentação tranquila, no sistema de travessia de balsas, entre Santos e Guarujá, 15 minutos de espera, em ambos os sentidos. São seis embarcações operando, já do lado de Santos, Vicente Carvalho, que são as famosas barcas, ali no centro de Santos, até ali o trecho de Vicente Carvalho, são duas embarcações, e 20 minutos de espera. E a gente tem informações importantes, o Brasil registrou, infelizmente, a maior média de mortes pela Covid, desde o início da pandemia. Ontem, foram 2.841 mortes, elevando a média móvel para 1.965 falecimentos pela doença, em uma semana. E outra informação importante também, logo mais, o governador João Doria, deve endurecer em coletiva, endurecer novas medidas, que vão ser anunciadas. A gente está vendo as cidades do interior, mais restritivas. Mais restritivas, Ribeirão Preto, por exemplo, o prefeito determinou o lockdown, inclusive supermercados, no mínimo durante uma semana, houve uma correria junto aos supermercados, mais de 200 metros de fila, muita gente enfrentou, enfim, é uma situação muito delicada, e aqui em Santos, o cenário é o seguinte, mais leitos de Covid foram abertos nessa terça-feira, passando de 675 para 775, uma alta de 6%. No entanto, a taxa de ocupação praticamente não foi alterada, Chico, permanecendo em 62%. Já nos leitos de UTIs, foram 331 leitos de UTIs, hoje, em funcionamento em Santos, nos hospitais de Santos, públicos e privados. Eram 295 na segunda-feira, então houve um aumento de 36 leitos a mais de UTIs. A ocupação é de 69% até ontem, segundo dados da Prefeitura. Na segunda, ela é de 72%, ou seja, houve um crescimento na oferta de leitos, Chico, mas infelizmente, praticamente nada alterou na taxa de internações, especialmente em UTIs, que é a situação mais grave. Na rede SUS, a taxa é de 56% e na rede privada, 89%. Já temos hospitais que já não têm mais leitos, inclusive na segunda-feira, o presidente da Brincença Portuguesa deu em primeira mão, depois a imprensa acabou divulgando que não tinham mais respiradores no hospital, ele estava aguardando na segunda-feira mais três respiradores, esperava até o final da semana chegar a mais quatro ou cinco para atender a demanda dos hospitais. Segundo a Prefeitura, ao contrário da capital, onde hospitais e planos privados de saúde estão solicitando vagas na rede pública, em Santos, isso ainda não ocorre, segundo a Prefeitura. Mas, enfim, isso pode acontecer porque os leitos SUS ainda têm uma oferta maior que os leitos particulares, Chico. Sem dúvida, e considerando-se até, Fernando, apenas para complementar o que você nos trouxe dessa informação, é muito preocupante, Santos é uma cidade que registra um grande número de pessoas com planos de saúde. Dois terços da população de Santos, segundo o último levantamento, 66% portanto da população dispõe de plano de saúde. Por isso, essa grande ocupação nos números de leitos de UTI da rede privada. Mas, enfim, a situação é grave, situação em Ribeirão Preto muito grave, em outras cidades do Estado, e vamos aguardar a coletiva do governador João Dória daqui a pouco, onde ele deve anunciar medidas ainda mais restritivas para todo o Estado de São Paulo. Mas eu queria voltar agora com os nossos convidados, especialistas do Itamar, e também, agora, contando já com a presença do Alessandro Fernandes. Entre nós, eu queria cumprimentar o Alessandro, muito obrigado pela sua presença, acerta um bom dia a você. Agora temos os três especialistas, o Alessandro Fernandes, que tem um blog, um blog muito concorrido, o blog do Cadeirante, e o Itamar Tavares Garcia, que é consultor de isenções, e o Marcos Antônio da Silva, advogado, todos especialistas nas questões relativas ao público PCD, pessoas com deficiência. Eu queria colocar agora no debate para os senhores essa questão polêmica em relação às fraudes. O argumento do governo para cortar uma série de benefícios, enfim, é que há um grande número de fraudes, isso implica numa renúncia fiscal considerável da ordem de 600 milhões de reais. São argumentos que o governo apresenta e diversos deputados, inclusive, da Assembleia Legislativa, que votaram a favor da iniciativa do governo e alguns estiveram aqui no programa até justificando o porquê dos seus votos, alegando que há muitos casos de fraudes e, nesse sentido, o Estado, o erário, estaria sendo prejudicado. Eu queria que vocês analisassem essa questão e esse argumento do governo do Estado da renúncia fiscal e do número de fraudes. De que maneira isso pode ser evitado e como é que vocês avaliam essas considerações e esse posicionamento do Estado? Fiquem à vontade, senhores, por favor. Eu acredito que o argumento pelo governo foi frágil, principalmente na questão da quantidade. Que fraudes eventualmente pode acontecer? Infelizmente, o Brasil é refém de circunstâncias dessas. Mas, se você comparar o número de pessoas com deficiência em relação à população de São Paulo e que tem condições de adquirir o veículo com esse benefício e não é luxo para a pessoa com deficiência, necessidade de locomoção, de vida, melhor qualidade de vida. Então, esse argumento me parece muito frágil. Não houve por parte do governo o chamamento das pessoas com deficiência para que a gente pudesse discutir essa questão e se eventualmente o sistema a fraudes é por culpa do próprio sistema do Estado. de fiscalização. Fiscalização. Então, você não pode simplesmente por você achar que existe fraude você cortar o benefício das pessoas sem o direito delas se defenderem. Isso é o pior, Francisco Fernando. Não houve audiência pública, Itamar? Não houve audiência pública? Não houve audiência pública. Não houve audiência pública. Isso, Marcos, inclusive, vai passar para vocês com mais embasamento jurídico, porque isso é uma afronta a convenções que o Brasil é signatário. Então, o segmento PCD em nenhum momento foi ouvido. O único ouvido foi o PL 529 que chegou na Câmara e a grande questão levantada foi que 90% dos carros comprados pelas pessoas com deficiência, 90% deles eram oriundos de fraude. O que é é uma demonstração acima de tudo, senhores, de incompetência do Estado num artigo em que você tem que apresentar laudo médico, comprovação de renda, uma série de coisas e você se diz incapaz de controlar isso. Para mim, é uma admissão de incompetência. Então, já que nós não temos competência de controlar, vamos cortar. é algo que é absurdo, tem fraude no NSS, então não vamos aposentar... Pagar mais aposentadoria para ninguém. Exatamente, foi o que o governo Dória fez. Então, 80% dos deficientes, 80% são reais. Então, essa aprovação foi absolutamente passada na garganta dos nossos deputados que não conhecem, que desconhecem o universo da pessoa com deficiência, que não conhecem o processo que é um processo burocrático, só para você ter uma ideia, um processo para liberar um ICMS pode demorar seis meses. Entendeu? Então, não é simples, não é uma coisa que você chega na concessionária e fala, eu sou deficiente, eu tenho um probleminha aqui, dá para você emitir a nota para mim aí? Não é, não é. As exigências da burocracia são tamanhas e, no entanto, o dever de fiscalizar, que é o dever do Estado, acaba não acontecendo devidamente. Exatamente. Por isso, tantas falas. Eu queria ouvir agora o Marcos e depois o Alessandro. Por favor, conclua, conclua. O Marcos vai embasar. Pois não, Marcos. Eu vou passar a palavra para o Marcos porque ele vai embasar essa questão do que foi errado em relação à PL em relação às pessoas com deficiência. Muito bem, depois do Marcos e o Alessandro, então. Marcos, por favor. Então, o que ocorre aí, Francisco, que o governo quis aprovar o PL 529 a toque de caixa. ele estava muito a... ele passou por cima de outros processos que estavam na Câmara e o presidente da LESP ele pautou o PL 529 pela urgência do governo. Sim. só que com isso ele fez uma inconstitucionalidade gritante porque o Brasil é signatário da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o seu protocolo facultativo. Isso foi promulgado pelo Decreto Federal 6.949, 2009. Foi ratificado. Então, o Brasil, com isso, foi criado o Estatuto da Deficiência, da pessoa com deficiência. E um artigo primeiro diz que para haver modificações na legislação referente às pessoas com deficiências essas pessoas têm que ser ouvidas através de entidades, de representantes, têm que ser ouvidas as crianças e isso tem que ser realizado em uma audiência pública para isso. Então, o governo não fez essa audiência pública com nenhum representante dos deficientes físicos. eles simplesmente atorquitivados foram lá após várias sessões aprovadas pelo PL 529, mas nenhuma entidade do representante da pessoa com deficiência foi ouvida. E por isso, gerou essa inconstitucionalidade porque com a ratificação da Convenção Internacional o Estatuto da Pessoa da Deficiência ele foi introduzido no ordenamento jurídico por emenda constitucional. Então, ela tem força constitucional. Qualquer ofensa ao Estatuto da Pessoa com Deficiência é uma inconstitucional, entendeu? E houve essa ofensa patente, é gritante, não foi feita a audiência. Poderia ter sido feita, realizada através, de forma virtual, por conta da pandemia e nem dessa maneira foi feita. Então, a aprovação do PL 529, a aprovação dele foi totalmente inconstitucional por conta disso. Não ter observado esse princípio constitucional. Muito bem, eu queria ouvir agora o Alessandro, Alessandro Fernandes. Obrigado pela sua presença mais uma vez, Alessandro. Obrigado, bom dia a todos. O que eu acho mais grave é que não foi ouvido o lado do deficiente. As pessoas fazem essas leis que votam, que realmente portam benefício, não tem noção da realidade da pessoa com deficiência. Eu sou cadeirante, a minha inflação é grave, mas o mais importante é que a causa principal que me limita mais é a dor que eu sinto. Se a pessoa não para para pensar, é uma deficiência, às vezes não é aparente, às vezes não é muito grave, mas ela causa uma dor, causa um desconforto tal que a pessoa não consegue dividir um carro com câmbio manual, por exemplo. Tem que dividir o carro automático. Ela sendo obrigada a ter o carro automático para o dia a dia, para facilitar a sua vida, tem que pagar um pouco mais no uso do carro mais intenso. A gente não pode ir na padaria porque a calçada não é boa. Então, a gente tem uma limitação que a própria cidade nos impõe e a gente tem que utilizar muito mais o carro. Então, não é privilégio algum você ter isenção. A isenção é uma compensação que você tem pela sua dificuldade que é diária. Você tem que adquirir um carro mais caro, muitas vezes tem que adaptar o carro. Então, você tem que uma realidade diferenciada. você tem muita dor, você tem fadiga muscular. Então, você tem que comprar o carro para utilizar, para facilitar o dia a dia, para ter uma vida normal e a gente tem esse benefício. O benefício é uma compensação da nossa dificuldade diária. É verdade. Agora, essa questão de fato da alegação do governo do Estado sobre fraudes, se você considerar que nós temos mais ou menos 45 milhões, 46 milhões de brasileiros com deficiência, que é bem mais do que a quantidade de carros vendidos com isenção de impostos. Quer dizer, o percentual de casos assim, de um por cento e pouco, é quase que irrelevante. Então, essa questão do governo de que não tem muita fraude, isso revela exatamente a falta de fiscalização e de competência do governo em fazer aquilo que é seu dever, que é exatamente fiscalizar adequadamente, porque impõe uma burocracia tremenda para que a pessoa consiga adquirir esse carro, impõe uma série de limitações e, no entanto, fazer o seu dever de casa, que é fiscalizar para beneficiar de fato as pessoas que precisam, afastando, eventualmente, aquelas pessoas que tentam se prevalecer indevidamente dessas vantagens, isso, lamentavelmente, o governo do Estado não faz. Fernando de Maria, gostaria de ouvi-lo. Eu acho que é uma questão importante, eu gostaria de saber de vocês, hoje, para o cidadão que tem esse benefício, em que situação está? Tem uma liminar, que foi ainda favorável em razão dessa decisão, mas para o internauta acompanhar e saber, como é que está essa situação? As pessoas, hoje, conseguem solicitar, mesmo dos casos mais graves, que eles consideram nível 1 e nível 2, se não me engano, que é isso que eles classificam, conseguem ter ainda esse direito, apesar das dificuldades da limitação de valores dos veículos, enfim, como foi noticiado por vocês, como é que está a situação hoje, efetivamente, se amanhã alguém quer efetivamente fazer, passar por todo o processo? É possível, hoje, está garantido, ou essa liminar, ela corre um sério risco de ser derrubada logo? Na verdade, como é a minha área, acho que eu fico mais tranquilo para responder a ação. Pode ser, Francisco? Você quer fazer alguma coisa dentro? Não, fica à vontade. Fica à vontade. Tá. Então, acontece, na verdade, Fernando e Francisco, essa liminar, ela está, na prática, ela está garantindo o direito das pessoas que tinham isenção em 2020. Sim. Tá? Então, o que aconteceu? O grande problema dessa questão que a gente questiona do IPVA é que a Secretaria da Fazenda simplesmente, a lei foi assinada em outubro, se eu não me engano, dia 20 de outubro, e depois houve um decreto no dia 8 de dezembro. A cobrança começou a partir de 20 de dezembro, não houve a possibilidade de haver um recadastramento que seria lógico, entendeu? De eventualmente, se a Secretaria de diferenciação entre quem tinha o que é absolutamente discriminatório, como se deficientes fossem mais ou menos deficientes, então, essa gradualidade, inclusive, nem há, viu, Fernando, de mais grave ou menos grave, tá? Deficiência quando ela tem um grau de deficiência de caráter definitivo, tá? Então, o celular que tem, né, que a gente até ouviu o deputado, o nobre deputado Coimbra comentando que está, tem uma tendinite, vai lá e compra o carro, não é assim, tá? Você passa por uma série de processos médicos, você passa por uma avaliação num veículo automático para fazer a mudança da habilitação, né, e o seu grau de comprometimento do membro, ele é severo e de forma definitiva, mesmo que você faça tratamentos, aquela limitação é de caráter permanente, então, isso é uma coisa que a gente deixa claro. em relação a liminar, ela só associa àqueles que tinham isenção, que tinham o celular pedido até 30 de dezembro de 2020 e, obviamente, aqueles que já tinham nos anos anteriores. Para quem está pedindo a isenção, o cara que teve a felicidade de conseguir um carro, né, porque está quase impossível as montadoras entregarem carro de janeiro para cá, né, até por falta de peça, vocês devem até melhor do que a gente, vocês estão no dia a dia dos noticiários, que as montadoras estão paradas, muitas delas, por falta de peça, muitas estão entregando alguns caminhões sem peça, sem pneu, entendeu? Então, a gente está vivendo um momento muito conturbado para a indústria automobilística, mas, em relação à questão da isenção do IPVA, como está prevalecendo a lei que foi assinada em outubro, os novos pedidos, e nós não podemos usar essa liminar, porque ela é só pertinente às isenções de 2020, para quem tinha esse direito em 2020. Então, a gente só está conseguindo pedir a isenção do IPVA para aqueles que se enquadram na lei vigente. Então, a liminar, ela só está beneficiando quem já tinha o benefício. Quem quer entrar agora, tem que ser naquela configuração, o que está carregando custos extras, inclusive, para você conseguir fazer essas solicitações, entendeu? Então, hoje, a pessoa que tem, por exemplo, eu que tenho, necessito de um acelerador e freio manual, além de ser um carro automático com direção hidráulica, eu tenho que fazer o custo desse equipamento, aí eu tenho que pedir uma autorização para o DETRAN, para que eu passe numa empresa do INETRO, para ele constatar que o equipe é seguro, isso tem também, certo? E eu tenho, e a pessoa tem 30 dias para que o carro chegue, você adapte o carro, solicite autorização no DETRAN, com o DETRAN fechado, porque você faz só essas solicitações de forma remota, então, às vezes, você leva 5 dias e você tem que fazer esse laudo em empresa credenciada pelo INETRO. Então, a gente está tendo muita dificuldade para conseguir que as pessoas com deficiência consigam o benefício para 2021. Muito bem, eu gostaria de ouvir também o Marcos e o Alessandro sobre esse tema, viu? Eu gostaria de ouvir ambos, mas depois de um rápido intervalo, nós voltaremos em seguida com o Jornal em Foque e Manhã de Notícias. Até já! O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do Estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Você que investiu tanto em seu imóvel e agora quer vendê-lo, alugá-lo para longos ou curtos períodos e quer não valorizar ainda mais o seu bem, divulgue o seu patrimônio por meio de vídeos diferenciados que irão chamar a atenção do seu público e ajudá-lo a fazer bons negócios. Com mais de 30 anos no mercado, a Enfoque Book News tem experiência para valorizar o seu empreendimento. Entre em contato conosco pelo telefone 13 3326 0509 ou 0639 ou pelo WhatsApp 13 999 1 8 9539 Voltamos a apresentar Jornal em Foque Manhã de Notícias. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira 17 de março e hoje debatendo temas com especialistas a respeito das questões ligadas às pessoas com deficiência. E eu gostaria de ouvir agora em função da pergunta colocada pelo Fernando no bloco anterior. O Itamar já se manifestou com o Dr. Marcos Antônio da Silva de Bogado e depois o Alessandro Fernandes. Por favor, Dr. Marcos, fique à vontade. Ah, claro. Então, como o Itamar falou, a liminar do que foi concedida a nação do Ministério Público ela só serve para quem tinha isenção em 2020. A isenção estava ativada em 2020 e aí virou 2021 começou o ano de o próximo ano do IPVA em 2021 e aí essas pessoas que não se enquadravam na lei, nessa nova lei aí da 17 mil de São Paulo perderam o benefício. E aí o Ministério Público entrou com essa demanda tem mais também da Defesa Pública tem uma do PSB e uma ação civil pública do deputado Nelson Nakashima que também essas quatro ações são coletivas e versam praticamente sobre o mesmo tempo o mesmo tema que é a não observância porque o governo quando ele promulgou a lei 17 mil 17 mil 293 ele tinha 30 ele tinha que ter respeitado o prazo de 90 dias para do início do 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 ano vigente do próximo do IPVA ele não observou esse prazo de 90 dias né então com isso pela jurisprudência pela lei ele não pode estar cobrando o IPVA de 2021 então é por isso que as pessoas conseguiram essa essa liminar né que foi dada no tribunal porque o o governo não observou esse prazo de 90 dias para as pessoas que estão pedindo agora por exemplo não tinha isenção em 2020 né tá com uma CNH nova o primeiro carro PCD e aí eles não estão conseguindo na justiça vão ter que administrativamente junto à secretaria da fazenda eles vão ter que entrar na justiça e aí não vão poder alegar o prazo dos 90 dias mas eu já entrei com algumas ações nesse sentido né a gente alega inconstitucionalidades discriminação né porque o governo ele discrimina os deficientes ele tá falando que tá deficiente físico tem tem direito de insensão de PPA mas esse aqui não ele tá legislando ele tá fazendo papel que ele não podia quem tem que olhar verificar analisar a deficiência a limitação as né o comprometimento são os médicos né credenciados ao DETRAN eles é quem fazem esse levantamento e eles é quem dizem se a pessoa tem ou não direito direito até dever de ter uma habilitação especial e dirigir tal veículo adaptado né o governo não tem essa expertise os técnicos da Secretaria da Fazenda eles não tem essa expertise de identificar quem pode e quem não pode ter um veículo adaptado então infelizmente as pessoas só conseguem na justiça né pra praticamente quem tem deficiência tem as letras DFG que DF é não lembro agora de cabeça mas é a direção automática direção elétrica desculpa e câmbio automático né então basicamente quem tem essas limitações aí e as deficiências são do lado esquerdo do seu corpo perderam as isenções eu por exemplo tenho artrose no meu joelho e tô no meu joelho esquerdo né eu perdi a isenção porque as minhas deficiências são do lado esquerdo se as minhas deficiências fossem do lado direito minha artrose aí eu teria direito pela nova lei então é um absurdo é uma discriminação que não se tem precedentes né então é por isso que o judiciário com as ações já tem várias decisões favoráveis já dando perda de causa pro Estado e eu acredito que vai acabar o Estado voltando atrás né sim Alessandro por favor Pois é com essa alimentação de câmbio automático ou direção hidráulica elétrica né o percentual de pessoas que perderam a isenção foi muito grande de pessoas que têm necessidade sim como o Marco citou aí se você tem uma deficiência do lado direito do corpo você manteve a isenção mas se foi do lado esquerdo você perdeu é um absurdo que as deficiências são gravíssimas aí muito limitantes que estão sem o direito nesse momento né então você sabe que a gente tem essa necessidade maior com a limitação você tem que pagar mais pelo carro você tem uma despesa maior no seu dia a dia você acaba ficando sem a isenção porque a maioria das pessoas com deficiência que tem necessidade precisa do câmbio automático né claro foi muito limitante essa questão eles querem cortar quem tem necessidade querem cortar a fraude e acabam pegando quem tem real necessidade de ter esse tipo de veículo é de fato né chega um absurdo pelo que nossos colaboradores estão falando se uma pessoa está amputada com a perna direita ela tem o direito né desculpe o trocadilho mas com a perna direita ela teria o direito à isenção se ela foi amputada com a perna esquerda ela já não teria mais o direito à isenção seria isso para o leigo entender melhor seria basicamente isso daí um exemplo se ela sofreu uma amputação de algum membro direito ela continua tendo a isenção se for do membro esquerdo ela já perderia a isenção seria isso para esclarecimento para o leigo seria isso não é na verdade assim inicialmente ela era a lei inicialmente era assim inclusive esse exemplo foi até exposto no site da Secretaria da Fazenda só que foi um absurdo tão grande monstruoso que aí eles corrigiram isso a Secretaria da Fazenda corrigiu hoje quem tem amputação de um membro seja do lado direito ou do lado esquerdo tem direito a isenção foi corrigido mas daí você vê como que parte as 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 ilicitudes as legalidades que desde o início estavam nessa lei aí outra coisa uma coisa que eu queria fazer é referente a a eles eles na ele na lei 17.293 eles dizem assim que a deficiência física tem que ser severa ou profunda tá depois houve a regulamentação pelo decreto decreto deixa eu só ver aqui só um minutinho o decreto 6.949 bem regulamentou regulamentou a lei 17.293 e nessa regulamentação manteve deficiência física severa ou profunda só que não existe no termo médico deficiência física severa e profunda né deficiência severa e profunda é para deficiência intelectual né então assim até essa classificação que foi feita na lei ela não condiz nem com a literatura médica eu não sei se isso daí foi falta de expertise do governo ou se ele quis confundir o legislador ou até mesmo o poder judiciário né já já se preparando para eventuais demandas mas o fato é que essa nomenclatura para deficiência física sequer existe né então como praticar algo que não existe na literatura médica agora senhores eu queria colocar uma questão também o aspecto político de toda essa questão porque sabe-se que o governo dispõe de uma base de sustentação na assembleia considerável majoritária enfim mas em que momento os deputados estaduais representantes portanto da população eles foram acionados eles foram cobrados eles foram enfim procurados no sentido de que todo movimento sensibilizasse os deputados para que toda essa polêmica na assembleia afinal é o lugar do debate é o parlamento estadual qual foi o papel dos deputados estaduais nesse processo foi um papel apenas de votar porque o governo mandou ou realmente vocês procuraram os deputados eles se mostraram sensíveis a todas essas considerações que vocês estão fazendo ou isso não aconteceu na verdade francisco fernando nós nos mobilizamos bastante mas nós inclusive essa ela foi modificada essa 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 PL 529 né algumas coisas também porque ela não não afetava só a vida da pessoa com deficiência ela afetou afetava e afetou muita gente né em relação a questão do Estado nós fizemos inclusive nós nos unimos né eu não conhecia o Marcos não conhecia o Alessandro né conhecia o trabalho do Alessandro pelo blog né mas nunca tive o contato mais direto com ele então nós nos unimos tanto que essa aprovação foi no limite entendeu o Francisco e Fernando ela foi no limite ela foi aprovada por um voto sim entendeu então a mobilização foi grande né e ela foi praticamente ela foi aprovada na última sessão e por um voto de Minerva né de um deputado inclusive um deficiente visual né foi inclusive que a gente tentou convencê-lo até na última hora mas ele foi convencido pelo Estado porque a princípio eles tinham tirado os direitos das pessoas com deficiência não condutores inclusive os cegos né que é o grupo que esse deputado também representa né e aí como eles voltaram atrás nessa questão e reestabeleceram porque a ideia inicial do governo era cortar o benefício de forma total para todos os deficientes né então houve essa adequação de divisão entendeu e aí aos 44 do segundo tempo houve essa mudança de entendimento de basicamente como diz o voto de Minerva e o projeto foi aprovado entendeu mas a nossa batalha começou assim que assim que o projeto foi para a Câmara né nós ouvimos fomos atendidos por deputados e estamos sendo atendidos agora né porque existe uma força para porque realmente as pessoas só sentiram o mesmo efeito né Fernando e Francisco agora que eles foram licenciar os seus carros e descobriram que estão com débito de IPVA entendeu em janeiro fevereiro né então porque os assuntos políticos eles ficam mais para quem se envolve né então aquele cidadão ele está preocupado lá em não pegar covid né é o grande eu só acho que queria colocar o Marcos e o Alessandro exatamente isso quer dizer os deputados quer dizer não tiveram nem a preocupação de chamar uma audiência pública tendo em vista a mobilização de vocês mais do que nunca se justificaria uma audiência pública certo onde os deputados que aqueles que votaram a favor embora uma maioria muito apertada um voto apenas pudessem ser mudar seu ponto de vista quer dizer isso é que me parece também um absurdo o papel da Assembleia é nesse sentido também de chamar uma audiência pública para debater um tema de tamanha relevância e isso infelizmente não aconteceu o que é triste lamentável sim sem dúvida até o que o Itamar comentou tem uma outra dúvida por exemplo em razão dessa liminar hoje as pessoas elas constam como débito do IPVA é isso por exemplo se a pessoa ela mesmo que está com base na liminar mas no sistema vai aparecer ainda o débito do IPVA e aí ela pode ter até se derrubar obviamente essa liminar obviamente esse débito passa efetivamente a vigorar e é um custo a mais que a pessoa vai ter sem obviamente imaginar eu calculo isso então é isso aparece no sistema mesmo que tenha esse direito até o ano passado aparece no sistema para a Secretaria da Fazenda que a pessoa está devendo para o Estado é isso que está acontecendo independente de ser deste ano ou do ano passado é na verdade Fernando por falta da liminar do Ministério Público mais ou menos no dia 18 de fevereiro e a cobrança começou dia 1º e essa liminar saiu pouco depois porém a Secretaria da Fazenda ou tomou ciência ou pelo menos a informação tomou ciência a partir mais ou menos entre o dia 18 dia 20 de fevereiro onde muita gente já tinha a grande maioria já paga a primeira parcela ou a primeira ou a cota única porque o que tinha se era qual é a opção você tinha duas ou pagaram ou entrar com uma ação individual então por conta dessa eliminar do MPF a partir do dia 18 de fevereiro a Secretaria excluiu os débitos de todos os PCDs que tinham direito até 2020 então esses débitos foram retirados do prontuário do veículo e eles estão sob júdice então eventualmente quem pagou lá o IPVA vai esperar o trânsito em julgado em sendo beneficiado pela não cobrança o que a gente acredita por todos os erros da lei 529 referente ao artigo 21 pela não observância do prazo da cobrança dos 90 dias pela questão de não ter audiência pública do qual o Brasil é signatário então por essas condições a gente acredita que essa liminar terá efeito positivo mas ela tem que ser trânsito em julgado então quem pagou não tem perspectiva de recuperar esse dinheiro quem não pagou e eventualmente pagou uma duas parcelas não consegue pagar terceira porque o valor foi excluído e esse valor está em chute então obviamente se eliminar cair o débito vai voltar e aí não sei como a secretaria da fazenda vai notificar porque se você deixar de pagar o IPVA um único dia ele tem uma correção de 0,33% até o limite de 20% acrescido mensalmente de 1% de juros mais a correção dos juros do Estado então é uma correção absurda confusão então obviamente esses valores voltando para o prontuário do veículo a secretaria tem que informar e dar um prazo para que você pague então realmente a gente está vivendo uma grande insegurança jurídica em relação a isso muito bem senhores olha nós temos algumas limitações de tempo os senhores sabem e nós estamos chegando ao final desta edição do Manhã de Notícias do Jornal em Foque que tratou hoje com especialistas a respeito das questões relacionadas às pessoas com deficiência eu gostaria muito de agradecer a presença do Itamar a presença do Marcos a presença do Alessandro o Alessandro teve também dificuldades no Wi-Fi como nós tivemos também com relação à internet por isso o programa está sendo gravado e será disponibilizado no Youtube logo mais daqui a pouco logo mais à tarde para que todos possam assistir nós tivemos esse problema infelizmente lamentavelmente é aquilo que o Fernando já explicou no início com relação à internet eu queria agradecer muito a presença de vocês os esclarecimentos e deixar aqui um minuto para suas considerações finais de todos com os nossos agradecimentos Itamar, Marcos e Alessandro muito obrigado fiquem à vontade por favor eu queria agradecer o espaço que vocês deram para nós e quero agradecer também aos deputados que estivem no programa anteriormente e que vocês nos deram a oportunidade de poder discordar de algumas posições que eles tiveram até porque por falta do conhecimento da causa com a pessoa com deficiência e dizer que nós estamos abertos a poder auxiliar e estamos atrás dos deputados para que a gente mostre a realidade da pessoa com deficiência não aquela que infelizmente o nosso governador através do seu que é lógico ele não é culpado de tudo até porque tem uma equipe que está abaixo dele o secretário da fazenda para que a gente se conscientize que não é isso que está acontecendo então foi muito foi de muita valia esse espaço que você deu para nós e quero agradecer novamente aos deputados que expuseram a opinião deles que é contraditória a nossa e nós estamos aqui para tentar mudar a visão deles para que a gente consiga consertar esse erro do nosso governo estadual muito bem Itamar muito obrigado mais uma vez muito obrigado doutor Marcos por favor eu só queria agradecer e deixar bem claro para as pessoas que as fraudes existem em todos os âmbitos não existe só fraude referente a exenções de benefícios para pessoas com deficiências existem fraudes no INSS existe deputado que faz rachadinha existem fraudes na compra de vacina então se for se for por aí olha vai falar uma hora aqui viu Marcos não é fácil exatamente então a gente tem que combater essas fraudes e não simplesmente fazer mais um benefício então não é assim que funciona esse número gritante que a Secretaria da Fazenda expôs de 90% das pessoas com deficiência são que é fraude isso não condiz com a realidade não condiz mesmo as pessoas passam por um processo muito rigoroso para conseguir tirar a habilitação especial é lógico que algumas pessoas se aproveitam de alguma brecha da legislação para conseguir o benefício indevido mas o fato é que os PCDs eles não são fraudes nós somos pessoas que precisamos de mais atenção do governo o governo ele não nos dá calçadas que a gente possa andar num cadeirante pode o Alessandro é prova disso não consegue andar numa calçada sequer quanto mais andar numa cadeira no meio da rua o governo não nos dá condições no transporte público não tem menor condição uma pessoa típica andar no transporte público imagina as pessoas com deficiências que são afetadas em maior grau então assim o que tem que ser entendido é que o PCD não é fraude o PCD não é fraude eu daria tudo para poder voltar a jogar bola e não precisar usar esse benefício mas infelizmente é minha realidade e eu não sou fraude e tenho certeza que a maioria das pessoas com deficiência e o poder público tem que beneficiar aqueles que merecem e punir o infrator é isso que tem que fazer tá certo esse é o papel do Estado esse é o papel de defesa do cidadão de bem então beneficiar quem merece e punir o infrator e cabe ao Estado fiscalizar devidamente sim muito obrigado viu Marcos Alessandro por favor obrigado aí pela sua participação Alessandro eu agradeço o espaço a gente a pessoa com deficiência raramente é ouvida uma das principais apestações nossas é que o Estado não ouviu o lado das pessoas com deficiência claro a oportunidade de a gente poder expor e gostaríamos de pedir para pensarem um pouco mais nessa situação porque há pessoas com necessidades reais com dificuldades reais no dia a dia e a gente precisa ter essa atenção maior a pessoa com deficiência não pode ser punida porque meia dúzia de fraudes estão ocorrendo se há uma fiscalização maior mas que não seja tirada o direito de quem precisa de quem tem necessidades reais de quem tem domes de quem tem limitações e não tem uma qualidade uma cidade com uma estrutura adequada para nos atender não há transporte não há calçadas então a gente só quer o nosso direito porque a gente tem essa limitação maior a gente não esconde ter essa limitação se a gente pudesse escolher não ter pagar qualquer imposto com o maior prazer mas a gente tem então a gente precisa desse auxílio muito bem Alessandro este foi Alessandro Fernandes do blog do Cadeirante tivemos também a participação do consultor de isenções Itamar Tavares Garcia e do Marco Antônio da Silva advogado todos especialistas em questões relativas às pessoas com deficiência o programa hoje tratou deste tema tivemos também a participação do colega jornalista Fernando de Maria muito obrigado obrigado Chico obrigado também aos nossos colaboradores e internautas reforçando que o programa vai estar disponível tanto no Youtube como no Facebook logo mais em razão de problemas técnicos que já expusemos aqui muito bem e assim estamos chegando ao final desta edição agradeço muito a atenção de todos a atenção dos amigos internautas a compreensão e estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foque Manhã de Notícias muito obrigado e até lá o maior e mais completo hospital da região a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população desde 2016 o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano que investiu em tecnologia inovação e humanização dos serviços tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo Santa Casa de Santos cada dia mais completa Você conferiu Jornal em Foque Manhã de Notícias Apoio Santa Casa de Santos cada dia mais completa Música Apoio